Música Falar em casa sem associar ao nome Divino Design é quase impossível Porque a Divino se preocupa em ter tudo aquilo que a gente precisa Para deixar uma casa completa, funcional e super aconchegante E vem muitas novidades para o próximo ano na loja aqui da Anitta, não é, Javarani? É isso aí, Carmen, a gente vai se renovando, os ciclos vão fundando Novas ideias, novos projetos Mas eu penso que a Divino tem algo especial Ela está sempre muito conectada com os nossos clientes Que é a razão da existência dessa loja, né? E da loja também, da Dom Pedro Então a gente vem conversando com os clientes, ouvindo Mas as mudanças vão acontecer aqui na Anitta Sim, um dos projetos, que é surpresa para o ano que vem Vão acontecer aqui na Anitta Mas eu posso garantir para vocês que vocês vão adorar Que eu já adorei Novos produtos, novos serviços Acho que esse é como um ciclo, né? Vai se renovando Mas não fiquem preocupados A Divino vai continuar aqui firme e forte Apenas com novos projetos e novos serviços Pois é, afinal, a Divino nasceu aqui na Anitta Garibaldi Não se consegue imaginar uma outra coisa aqui A não ser a Divino Que trouxe tanta alegria para a Anitta Garibaldi Eu acho que ela foi uma das pioneiras A trazer essa parte de comércio de móveis Aqui para a Anitta, não é? Porque em seguida da Divino vieram outras Sim, sim Não é? Então a Divino é a alma da Anitta É, a Divino foi... Abriu os passos, né, Carmen? E realmente não tinha nada aberto Inclusive as pessoas até estranharam um pouco Uma loja de móveis Num bairro como o nosso Completamente deslocado do polo Que é o polo moveleiro, né? Mas deu início a uma nova história, não é? Sim, acho que principalmente também, Carmen Perceber, eu como consumidora Antes de ser empresário De que a gente pode comprar coisas muito boas Coisas de qualidade com preço Muito justo Muito justo, né? Eu por muito tempo, quem conhece sabe que eu gostava de decoração Sempre viajei muito Vinha com ideias de outros países Chegava aqui e achava tudo muito caro Então acho que a Divino veio mostrar que bom gosto Não significa pagar mais caro Que tu pode ter algo de qualidade Num endereço interessante Que é uma loja no Montserrat Mas com um preço muito, muito bacana, né? E a Divino cresceu por causa disso, né? É um produto extremamente diferenciado Sim, sim, sim Hoje nós sentamos aqui propositalmente nessa mesa Que eu particularmente achei ela linda E a mesa oval, ela tem essa coisa assim Da proximidade Sim De tu criar muitos espaços, não é? Sem ocupar tanto espaço É, eu acho que ela é uma mesa muito inteligente Porque, como tu mesmo falaste Tu consegue colocar várias pessoas Três pessoas, mais as fontes Sim, essa mesa dá para oito pessoas E ela é uma mesa de um metro e oitenta Então assim, essa mesa nós fizemos ela em madeira natural Na lâmina de Teca, que é hoje o lançamento Na lâmina de Sinamomo, o Guia Eu achei ela um chai Esse aqui é o ébano Ela é linda Super bacana, é uma mesa leve E preço excelente Quem conhece as mesas A gente também trabalha com a Sarinem Que é uma mesa de marca, né? Uma mesa renomada Essa mesa tem o mesmo tampo da Sarinem Porém um pé palito Que é um pé contemporâneo E assim por diante Carme, por exemplo Essa é uma mesa que a gente está vendendo por dois quinhentos e noventa Sério? Sim, é uma mesa que custa sete mil reais Claro Então assim, a gente está vendendo ela muito, muito bem Muito bom Tem tamanhos maiores Ela tem o peso na mesa lateral? Sim, exatamente Nós temos tamanhos de dois metros e vinte Fizemos ela em outros tons Giovanni, quero botar o pé Sarinem em alumínio Nós temos lá na Dom Pedro Inclusive no Shogun Daí é outro preço Porque o alumínio Ele é um material um pouco diferenciado Então assim, são mesas que hoje nós vendemos Muito, muito bem Eu sou apaixonado por ela Ela é linda E o bom é que tu consegue botar muitos lugares Num espaço não tão grande, não é? Carme, para quem tem criança É uma beleza, né? Ela não tem pontas Então assim, os pais estão observando muito isso E ela é uma mesa que num determinado espaço Se ele é pequeno Ele não te atravanca assim o espaço, né? Ele consegue otimizar muito Essa é uma mesa que otimiza muito bem os espaços Eu penso que essa é uma pedida aí para o Natal, né? Com certeza Corram Ainda nesse final de semana Quem fizer pedido Nós conseguimos entregar antes do Natal Ah tá, elas não são a pronta entrega Essa é a que você... Carme, assim Como é que nós funcionamos? Todo o nosso showroom é a pronta entrega, né? O cliente gostou Mas se não for a cor desejada Tem vários outros tons Outros tamanhos Nós encomendamos E ainda conseguimos entregar para este Natal, né? A Divino é o máximo E é por isso que a Divino tem esses dois endereços Que são super procurados pelos consumidores Que são Anitta Garibaldi, número 699 Com estacionamento, quatro andares de loja E também na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Dom Com estacionamento para mais de 20 casos Uma loja enorme, não é? As duas lojas têm produtos Para tu ir numa, tu te complementa na outra Porque não são idênticas Não, a ideia é que uma tem um produto A outra tem a outra É com duas lojas diferentes, não é? Sim, sim Lá na Dom Pedro, por exemplo Nós vamos ter sempre os produtos maiores Claro Então essa mesa vai estar em exposição Lá com dois metros e vinte É mais amplo, não é? Carme, e somente para o mês de novembro Todo o nosso showroom Em oito parcelas Sem juros Então assim, é para não perder Realmente Quem quer renovar a casa Deixar bonita aí para o Natal Entrada de ano Espírito novo É o momento Vem aqui na Divina Que a gente negocia Todo mundo aqui Obrigado por assistir Obrigado.